Aqui estamos para dar continuidade à leitura da Gênese, em sua edição original. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos Espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Capítulo 10. A Gênese Orgânica. Nós vamos ver a primeira formação dos seres vivos, o princípio vital, geração espontânea, escala dos seres corpóreos e o homem, ou seja, o ser humano. Primeira formação dos seres vivos. Item primeiro. Houve um tempo em que os animais não existiam. Logo, tiveram um início. Cada espécie apareceu à medida que o globo adquiriu as condições necessárias para a sua existência. Eis o que é positivo. Como foram formados os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que, a partir da existência de um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas de onde surgiu esse casal? Esse é um dos mistérios relacionados à origem das coisas e sobre o qual só podemos formular hipóteses. Se a ciência não pode resolver completamente o problema, pode, pelo menos, buscar uma solução. Uma primeira questão se apresenta. Cada espécie animal veio de um casal primitivo, ou de vários pares criados ou desenvolvidos a partir de germes. Temos aqui já uma nota de rodapé. Vamos ver. Nota 111. Duas teorias concorriam quanto à formação dos seres a epigênese, surgida com Aristóteles, segundo o qual a alma, entre aspas, em sua concepção forma o corpo. Gera o corpo a partir de uma quantidade de substância material amorfa. No século XVIII, surgiu a teoria da pré-formação, o germe, que já possui a forma original, apenas cresce, ou o desenvolvimento da forma da espécie pela agregação da matéria, conforme as leis naturais próprias da germinação em cada espécie. Esse último sentido, resultante da ciência evolucionista, é a que Kardec considera a mais provável. Repetindo e seguindo. Uma primeira questão se apresenta. Cada espécie animal veio de um casal primitivo, ou de vários seres criados ou desenvolvidos a partir de germes, simultaneamente em diferentes lugares. Essa última suposição é a mais provável. Pode-se dizer que ela resulta da observação. Temos aqui uma nova nota de rodapé. Observação. Aqui se faz referência à metodologia científica apresentada na época na ciência filosófica e lógica experimental, no século XIX, afirmou Kardec. Repetindo o parágrafo e continuando. Esta última suposição é a mais provável. Pode-se dizer que ela resulta da observação. Com efeito, existe em uma mesma espécie uma infinita variedade de gêneros que diferem por características particulares distintas. Era preciso, necessariamente, ao menos um tipo de cada variedade, apropriada ao meio em que devia viver, já que cada uma reproduz de forma idêntica a si mesma. Por outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um recém-nascido, está sujeita a certos incidentes que a criação inteira poderia se comprometer, sem a pluralidade dos tipos primitivos, o que, dessa maneira, ficaria um desacordo com a previdência divina. Além disso, se é um tipo distinto, pode-se formar em um local, não há razão para que possa ser formado em vários outros locais pela mesma causa. Enfim, a observação das camadas geológicas atesta a presença dos terrenos de formação idêntica em uma proporção enorme da mesma espécie sobre pontos distantes do globo. Essa multiplicação tão geral e, de algum modo, contemporânea, teria sido impossível com um único tipo primitivo, ou seja, um casal só. Tudo concorre para provar que houve criação simultânea e múltipla nos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. Nota número 113. O raciocínio de Kardec se aproxima dos conceitos, então, ainda recentes da ciência quanto à evolução das espécies propostos por Alfred Russel, Wallace e Charles Darwin. Essa foi uma nota do editor. Continuando. A formação dos primeiros seres vivos pode-se deduzir por analogia da mesma lei segundo a qual são formados e se formam diariamente os corpos inorgânicos. À medida que nos aprofundamos nas leis da natureza, vemos seus mecanismos que, a princípio, pareciam tão complicados simplificarem-se e se confundirem na grande lei da unidade que a química considera como elementares um certo número de substâncias. Nota 114. Vamos ver. 114 e 115. Já vamos ler as duas. Desde a organização da quima por Lavoisier, no Tratado Elementar de Química, 1789, as substâncias elementares passaram a designar as partículas simples e indivisíveis que compõem os corpos e também sólidas e indestrutíveis. Ou seja, os átomos, atualmente, porém, sabemos que não são sólidos e são compostos por prótons, nêutros, elétrons, além de outras divisões. Isso foi uma nota do editor explicando que, aos dias de Kardec, os conceitos eram diferentes. e aqui em 115, ele fala o que é o azoto. Atualmente, a gente chamou o azoto de nitrogênio. Repetindo o parágrafo e seguindo adiante. A química considera como elementares um certo número de substâncias, tais como o oxigênio, hidrogênio e o azoto, que nós já vimos que atualmente se chama nitrogênio. O carbono, o clório, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais. Por outras combinações, eles formam os corpos compostos, os óxidos, os ácidos, os álcales, os sais e inúmeras variedades que resultam na interação deles. A combinação de dois corpos para formar um terceiro requer a existência de determinadas condições. Seja um mal determinado de calor, de secura, de umidade, seja um movimento, o repouso, seja uma corrente elétrica e etc. Se essas condições não existirem, a combinação não acontecerá, não ocorrerá. Quando há combinação, os corpos componentes perdem suas propriedades características, enquanto que o composto resultante adquire novas e diferentes das primeiras. É assim, por exemplo, que o hidrogênio e o oxigênio, que são gases invisíveis, combinando-se quimicamente, formam a água, que é líquida, sólida ou gasosa, conforme a temperatura. Na água, não há mais, propriamente dito, hidrogênio, oxigênio, mas uma nova substância. Decompondo-se a água, os dois gases tornam-se livres, readquirindo suas propriedades e não haverá mais água. A mesma quantidade de água pode ser alternadamente decomposta e recomposta infinitas vezes. na simples mistura, não há produção de um novo corpo. Os princípios misturados conservam suas propriedades intrínsecas, que são simplesmente minoradas, como no caso do vinho misturado à água. É assim que uma mistura de 21 partes de oxigênio e de 79 partes de azoto, que a gente sabe que é nitrogênio, formam o ar respirável. Da mesma forma que 5 partes de oxigênio e 2 de nitrogênio produzem o ácido nítrico. A composição e a decomposição dos corpos ocorrem por causa do grau de afinidade. Vamos ver a nota 116. Kardec faz uso de termos químicos da química de seu tempo. Os átomos de ferro, por exemplo, se unem por uma atração da chamada coesão. A uma atração entre moléculas e diferentes naturezas atribuem os químicos à combinação e para a distinção da coesão a designam pelo nome de afinidade. Isso está em lições de filosofia química de Joaquim Carvalho. As substâncias constituídas de um só átomo eram os corpos simples e aqueles pelos que diferentes naturezas e corpos compostos explicou a nota do editor. Vamos repetir a linha e seguir. A composição e a decomposição dos corpos ocorrem por causa do grau de afinidade que existe entre os princípios elementares. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca do oxigênio e do hidrogênio. Mas se colocarmos em contato com a água um elemento que tenha maior afinidade com o oxigênio que o hidrogênio, a água se decompõe. O oxigênio é absorvido liberando o hidrogênio e não há mais água. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, ou seja, pela combinação de uma quantidade determinada de princípios constituintes. Assim, para formar a água é preciso uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Então, mesmo que se pusesse nas mesmas condições uma proporção maior de um ou de outro dos dois gases, só a quantidade necessária seria absorvida. e a excedente ficaria livre. Se em outras condições houver duas partes de hidrogênio combinada com duas de hidrogênio, no lugar de água comum, teríamos dióxido de hidrogênio, um líquido corrosivo, entretanto, formado pelos mesmos elementos que a água, mas numa outra proporção. É muito importante o que ele está explicando. Essa é, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade desses corpos resulta em um reduzido número de princípios elementares combinados em proporções diferentes. Assim, o oxigênio combinado em certas proporções com o carbono, o enxofre, o fósforo, forma ácido carbônico, sulfúrico, fosfórico. O oxigênio e o ferro formam óxido de ferro ou ferrugem. O oxigênio e o chumbo, ambos inofensivos, dão lugar ao óxido de chumbo, tais como o litárgio, o branco, o de alvaiade, o mínio, que são venenosos. O oxigênio, com os metais chamados cálcio, sódio, potássio, forma a cal, a soda cáustica, a potássia. A cal, unida ao ácido carbônico, forma carbonatos de cálcio ou pedras calcárias, tais como o mármore e o giz, a pedra de batimento, as talactites das grutas. Unidos ao ácido sulfúrico, formam o sulfato de cálcio ou gesso, o alabrastro. Ao ácido fosfórico, o fosfato de cálcio, base sólida dos ossos. O hidrogênio, o cloro, formam ácido clorídrico. O cloro e o sódio, formam cloreto de sódio ou sal marinho. Isso aqui ele está explicando que dependendo das proporções ou combinações, a gente pode fazer algo que nos ajuda na natureza ou a coisa que é cáustico, que vai matar, macular, ferir. Só mudar as composições ou as proporções basta. Continuando Kardec. Todas essas combinações e milhares de outras obtêm-se artificialmente em pequenas quantidades nos laboratórios de química, e se produzem espontaneamente em grande escala no imenso lamodatório da natureza. A terra em sua origem não continha essas matérias combinadas, mas apenas os seus princípios constituintes, volatizados. Quando as terras calcárias e outras tornaram-se pedregosas no passar do tempo e foram depositadas em sua superfície, não estavam totalmente formadas. mas no ar encontravam-se em estado gasoso todas as substâncias primitivas. Estas, precipitadas por efeito do resfriamento e submetidas ao domínio de circunstâncias favoráveis, combinaram-se segundo o grau de sua afinidade molecular. Foi então que se formaram as diferentes variedades de carbonato, sulfatos, etc., a princípio dissolvido nas águas, depois depositados na superfície do solo. Supondo que, por uma causa qualquer, a Terra volte ao seu estado primitivo de incandescência, tudo isso se decomporia, os elementos se separariam, todas as substâncias fusíveis se fundiriam, todas as que são volates se volatizariam. Posteriormente, um segundo resfriamento levaria a uma nova precipitação e as antigas combinações se formariam novamente. Essas considerações mostram que, quanto à química, era necessária para a compreensão da gênese. Antes do conhecimento das leis da afinidade molecular, era impossível compreender a formação da Terra. Essa ciência esclareceu a questão de um jeito novo, como a astronomia e a geologia fizeram por outros pontos de vista. Na formação dos corpos sólidos, um dos fenômenos mais notáveis é o da cristalização, que consiste na forma regular de certas substâncias, assumem ao passar do estado líquido para o sólido. Essa forma, que varia de acordo com a natureza da substância, é, geralmente, a de sólidos geométricos, tais como o prisma, o romboide, o cubo, a pirâmide. Todos conhecem os cristais de açúcar candy, os cristais de rocha ou silício cristalizado, que são prismas de seis faces que terminam em uma pirâmide, também hexagonal. O diamante é o carbono puro ou carvão cristalizado. Os desenhos que se produzem sobre os vidros do inverno são devidos à cristalização do vapor de água sobre a forma de agulhas prismáticas. Ele está falando dos cristais de neve. A disposição regular dos cristais corresponde à forma particular das moléculas de cada corpo. Essas partículas, infinitamente pequenas para nós, não deixam de ocupar um certo espaço ligado às umas às outras pela atração molecular. Elas se arranjam, se justapõem conforme a sua forma exige, de maneira que cada uma tome um lugar em torno do núcleo ou primeiro centro de atração para constituir um conjunto simétrico. A cristalização só ocorre em certas circunstâncias favoráveis, fora das quais não pode acontecer. O grau da temperatura, o repouso absoluto são condições essenciais. Compreende-se que um calor muito forte, mantendo as moléculas afastadas, não permite a condensação e que com a agitação, impossibilitando seu ranjo simétrico, elas apenas formarão uma massa confusa e irregular, não havendo, portanto, a cristalização propriamente dita. A lei que rege a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química nos mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas pelos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Desses elementos, os que ocupam o principal papel são o oxigênio, o hidrogênio e o azoto, que já sabemos que se trata do nitrogênio, e o carbono. E os outros são acessórios, como no reino mineral. A diferença de proporção na combinação desses elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, sangue, bile, nervos, matéria cerebral, gordura dos animais, a seiva da madeira, as folhas, o fruto, as essências, os óleos, as resinas, etc. Nos vegetais. Assim, na formação dos animais e das plantas, não entra nenhum elemento especial que não se encontre igualmente no reino mineral. Temos aqui a nota 117. A tabela a seguir de análise algumas das substâncias mostra a diferença das propriedades que resultam da exclusiva diferença na proporção dos elementos constituintes para 100 partes. Aqui, meus amigos, se vocês quiserem ler detalhadamente, vocês parem o vídeo e podem analisar essa tabela. Seguindo. Item 13. Alguns exemplos comuns farão compreender as transformações que se operam no reino orgânico pela simples modificação dos elementos constitutivos. No suco da uva, não há ainda nem o vinho nem o álcool, mas simplesmente água e açúcar. Quando ele amadurece e as condições são propícias, acontece uma atividade interna denominada fermentação. Nesse trabalho, parte do suco se decompõe. O oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e se combinam nas proporções necessárias para produzir o álcool, de tal modo que quando bebemos suco de uva, não estamos bebendo o álcool, já que ele ainda não existe. O pão, no pão e nos legumes que se consomem, não há certamente carne, sangue, ossos, bile e nem matéria cerebral, mas conforme esses alimentos vão se decompondo e se recompondo pelo trabalho da digestão, produzem essas diferentes substâncias pela simples transformação de seus elementos constitutivos. na semente de uma árvore não há madeira, folhas, flores, nem frutos e é um erro infantil crer que a árvore inteira sob forma microscópica está ali. Não existe nela nem a quantidade de oxigênio nem hidrogênio, carbono necessário para formar uma folha da árvore. A semente contém um germe que eclode quando ela se acha em condições favoráveis. Esse germe cresce graças aos nutrientes que tira da terra e dos gases que aspira do ar. Esses nutrientes que não são tronco, folhas nem frutos infiltram-se na planta e nela formam a seiva do mesmo modo como nos animais os alimentos formam o sangue. Essa seiva levada pela circulação em todas as partes do vegetal conforme os órgãos onde chegam. Ela passa por uma elaboração transforma-se em tronco, folhas, frutos como o sangue se transforma em cabelo, osso, bile, etc. E entretanto são sempre os mesmos elementos oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono diversamente combinados. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais só podem ser produzidas nos meios e nas circunstâncias propícias. Fora dessa condição os princípios elementares permanecem numa espécie de inércia mas a partir do momento em que as circunstâncias se tornem favoráveis começa um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, agitam-se, atraem-se, aproximam-se e separam-se em virtude da lei das afinidades e mediante suas múltiplas combinações compõem a infinita variedade de substâncias. Quando essas condições cessam de existir o trabalho é bruscamente interrompido para recomeçar quando elas se apresentarem novamente. É assim que a vegetação se ativa debilita-se detém-se prossegue sob a ação de um calor da luz da umidade do frio e da seca. É por isso que uma planta se desenvolve num clima ou num terreno e se debilita ou morre em outro. O que acontece diariamente sob nossas vistas pode nos ajudar a compreender o que se passou na origem dos tempos porque as leis da natureza são sempre as mesmas. Uma vez que os elementos constituintes dos seres orgânicos e seres inorgânicos são os mesmos o que vemos incessantemente sobre o domínio de certas circunstâncias formarem as pedras as plantas os frutos podemos concluir que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras pela reunião de moléculas elementares de acordo com a lei de afinidade à medida que as condições de vida no globo se tornaram propícias a tal ou qual espécie a semelhança da forma e cores na reprodução dos indivíduos de cada espécie pode ser comparada à semelhança de forma de cada espécie de cristal as moléculas justapondo-se sob o domínio da mesma lei produzem um conjunto análogo princípio vital já temos uma nota de rodapé aqui a nota 118 o conceito do princípio vital foi desenvolvido pelo médico Paul Joseph Barthes em 1703 que nasceu em 1734 e morreu em 1806 até então animistas como Stahl propunham que a própria alma dava vida ao corpo criando a dificuldade de explicar como qual imaterial como algo imaterial age sobre a matéria com o objetivo de estabelecer uma ciência do homem ou seja do ser humano Barthes estabeleceu a ideia de que independentemente da alma algo indefinível que não a alma é responsável pelos movimentos orgânicos eu provarei que o princípio vital explica os fenômenos biológicos e deve ser concebido por meio de ideias distintas das relacionadas com o corpo e a alma esse é novos elementos da ciência do homem está em francês ou seja o princípio vital não explica a causa da vida orgânica mas a diferencia da alma imaterial Allan Kardec nesta obra faz uso desse conceito para se refirir ao fenômeno da vida do princípio vital como distinto da alma princípio inteligente entenderam? eu leio novamente uma coisa é o fenômeno da vida outra é do princípio inteligente da alma são coisas diferentes uma coisa é o corpo que vive outra coisa é a alma que anima esse corpo item 16 dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constitutivos dos minerais é preciso que se entenda isso no sentido exclusivamente material pois só se trata aqui da questão do corpo do corpo e não do que anima esse corpo sem falar do princípio inteligente é que é uma questão à parte existe na matéria orgânica um princípio especial imperceptível que ainda não pode ser definido é o princípio vital esse princípio ativo ao ser vivo vamos ler aqui a nota 119 princípio vital foi uma expressão adotada por fisiologistas e psicólogos no século 19 para fazer referência à causa da vida independentemente da alma sem fazer referência a uma hipótese ou teoria que a explique nota do editor repetindo e seguindo esse princípio ativo do ser vivo está extinto no ser morto mas nem por isso deixa de dar substância propriedades características que a distinguem das inorgânicas a química que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos também conseguiu decompor os orgânicos mas jamais conseguiu reconstituir sequer uma folha morta prova evidente que há neles alguma coisa que não existe nos outros explicando um corpo vamos dizer um corpo humano vamos às últimas consequências quando tira o princípio da alma ele se decompõe ele apodrece e os elementos químicos voltam à terra mas isso é apenas o corpo o que anima o corpo não esse permanece vamos continuar o princípio vital é algo distinto tendo uma existência própria pergunta e a resposta ou então para ser integrado no sistema de unidade do elemento gerador é apenas um estado particular uma das modificações do fluido cósmico universal que se torna princípio de vida como se torna luz, fogo, calor eletricidade temos aqui a nota 120 o que ele explicou antes também é que a gente não consegue reunir os elementos decompostos e formar novamente uma folha nós não podemos juntar os elementos decompostos e fazer novamente um corpo humano não é então e tem algo mais além dos compostos químicos e minerais vamos ver a nota 120 que é bem longa Kardec faz referência às teorias então em voga para explicar os fenômenos do princípio vital isso aí no século XIX de um lado poderia ser algo distinto tendo existência própria na época a hipótese de uma substância especial constituída por átomos indestrutíveis sem peso ou seja o fluido vital essa ideia se baseava por semelhança a teoria do fluido calórico adotada para explicar o fenômeno do calor os físicos não aceitavam a hipótese do fluido vital pois diferente do calórico não apresentava manifestação física que a justificasse a outra modificação do fluido cósmico universal entre aspas é a hipótese de Mesmer que é não sendo absolutamente uma substância mas um movimento como o som no ar luz no éter modificado numa determinada sequência do fluido cósmico sua propagação ocorre por meio de uma vibração como a luz o som ou a eletricidade torna-se condutor e veículo do pensamento e da vontade isso está em Mesmerimus publicação em Berlim em 1814 Kardec afirma então que é nesse segundo sentido que as comunicações a resolvem a interação entre dois indivíduos portanto como no caso no tratamento pelo magnetismo animal ou na ação do sonambulismo provocado sonambulismo provocado o magnetizador e o sonâmbulo não ocorre por uma emissão de substância de um para o outro que é o fluido vital mas pela ação dinâmica sintonia vibratória a partir de uma modificação do fluido cósmico universal ou seja movimento causado pelo pensamento e pela vontade do agente que é o magnetizador essa explicação amplia e justifica a interdependência das ciências de Mesmer no magnetismo animal e a doutrina dos espíritos que é o espiritismo justificando a afirmativa de Allan Kardec na revista espírita de 1869 com o título magnetismo e o espiritismo são com efeito duas ciências gêmeas que se complementam e se explicam uma pela outra e das quais aquela das duas que não quer se imobilizar não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar sobre a sua congênerese isoladas uma da outra elas se detêm num impasse elas são reciprocamente como a física e a química a anatomia e a fisiologia de forma coerente Kardec jamais cita a teoria do fluido vital nessa obra no século XX essa hipótese foi falseada e abandonada pela ciência vamos repetir e seguir é nesse último sentido que a questão é resolvida pelas comunicações reproduzidas anteriormente no capítulo 6 uranografia geral que nós já lemos continuando mas seja qual for a opinião que se faça sobre a natureza do princípio vital certo é que ele existe porque observamos os seus efeitos pode-se admitir logicamente que ao se formarem os seres orgânicos assimilam o princípio vital que era necessário a sua destinação ou se preferirem que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito da combinação dos elementos tal como se desenvolveram em certas circunstâncias o calor a luz e a eletricidade o oxigênio o hidrogênio e o azoto que já sabemos se trata do nitrogênio e o carbono combinando-se sem o princípio vital só formam um mineral ou corpo orgânico o princípio vital modificando a constituição molecular desse corpo dá-lhe propriedades especiais no lugar de uma molécula mineral tem-se uma molécula de matéria orgânica nota 121 o sistema da molécula orgânica foi proposto pelo conde Buffon em 1778 as épocas as épocas da natureza aqui em francês seriam partículas vivas indestrutíveis produzidas pela ação do calor sobre a matéria orgânica inorgânica cuja agregação originaria os organismos alimentando-se um dos outros fauna e flora consumiriam regularmente essas moléculas permitindo seu crescimento e sua manutenção nos parágrafos seguintes Kardec vai expor essa teoria como era defendida por fisiologistas do século XIX por mais que sejam interessantes foram superadas pelos conhecimentos atuais da citologia e da genética sendo que as moléculas dos corpos orgânicos são iguais a dos inorgânicos além de nesnecessária é falsa a hipótese da eletricidade animal ou qualquer outra substância própria à vida essa foi uma nota do editor explicando que conceitos do século XIX já não estão coerentes com o que Kardec explicou e como Kardec nos disse que quando a ciência avança o espiritismo deve acompanhar então vamos seguir adiante a atividade do princípio vital é mantida durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda ao cessar a ação pela morte o princípio vital se extingue como o calor quando a roda cessa de girar mas o efeito produzido sobre o estado molecular do corpo pelo princípio vital subsiste mesmo após a extinção desse princípio assim como a carbonização da madeira após a extinção do calor e a cessação do movimento da roda na análise dos corpos orgânicos a química encontra os elementos que o constituem hidrogênio oxigênio nitrogênio carbono mas não pode reconstituí-los porque a causa não existindo mais não é possível reproduzir o efeito no entanto ela pode reconstituir uma pedra ou seja até certo ponto a gente pode reunir e formar um não vamos chamar um ser porque uma pedra não é um ser a gente pode repor um mineral mas não um ser vivo item 19 tomamos como termo de comparação o calor desenvolvido pelo movimento de uma roda porque é um efeito comum conhecido por todos é mais fácil de compreender mas teria sido mais exato dizer que a combinação dos elementos para formar os corpos orgânicos desenvolve-se a eletricidade eles seriam assim verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessa pilha estão em condições necessárias para produzir eletricidade é a vida que param de funcionar quando cessam as condições é a morte por essa ótica o princípio vital não seria mais que uma espécie particular de eletricidade foi que o editor disse que não é bem assim isso se acreditava no século 19 designada de eletricidade animal o nosso corpo físico tem uma certa eletricidade tanto que a gente faz eletrocardiograma não é? existe um princípio elétrico sim nos nossos corpos mas é diferente a gente ainda não está acendendo lâmpadas eletricidade animal continuando desprendida durante a vida vamos ler aqui a nota 122 Allan Kardec não está descrevendo uma hipótese originária do ensino dos espíritos mas a ciência humana isso que Kardec está dizendo são conclusões humanas e não canalizações não foi por mediunidade que algum espírito explicou isso são experimentações humanas experimentando com as patas das rancos os músculos contraíram quando estimulados por metais o cientista Luiz Galvani conjecturou que os nervos não produziam líquidos até então se pensava mais uma substância própria dos seres vivos semelhante mas diferente dos fenômenos da eletricidade comum que chamou eletricidade animal naquele tempo a comunidade científica ainda não havia concluído a existência de energia e todos os movimentos para eles eram de origem mecânica causado por átomos imaginários como minúsculas esferas móveis hoje sabemos que os organismos são compostos de trilhões de células cujas mitocôndrias convertem energia presente nos alimentos ingeridos mas também atividade elétrica das células como na rede de conexão dos neurônios foi o que eu comentei agora há pouco nós temos um tipo de eletricidade mas ela não é como se imaginava no passado continuando todo o parágrafo tomamos como termo de comparação o calor desenvolvido pelo movimento de uma roda porque é um efeito comum conhecido por todos é mais fácil de compreender mas teria sido mais exato dizer que na combinação dos elementos para formar os corpos orgânicos desenvolve-se a eletricidade foi um conceito equivocado eles seriam assim verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessa pilha estão em condições necessárias para produzir a eletricidade então a gente já percebeu que esse é um conceito equivocado da época nos corpos humanos nos corpos animais a eletricidade sim mas não nesse nível vamos ler agora sobre a geração espontânea e já temos uma nota de rodapé número 123 Kardec nessa obra analisou as mais importantes questões que preocupavam o pensamento científico de sua época que tinha relação com o tema da gênese a geração espontânea estava entre elas no fim do século XIX cientistas como Musset Wimann Owen Jolly aceitavam essa hipótese a academia de ciências de Paris formou uma comissão e estabeleceu um prêmio vencido por Pasteur que se serviu de uma experiência muito simples e engenhosa para provar que efetivamente são os germens que andam na atmosfera as causas pretendidas de gerações espontâneas certo aqui tem o título em francês que não nos cabe mas a mudança de paradigma ocorreu naturalmente após a transição entre gerações da comunidade científica então as pessoas achavam que os corpos surgiam se desenvolviam do entre aspas nada como uma geração espontânea e a gente já sabe que não é assim nós vamos ler o texto porque faz parte do conteúdo e porque era o que se pensava na época é importante a gente saber como se pensavam para que a gente possa renovar esse pensamento indaga-se naturalmente porque não se formam mais seres vivos nas mesmas condições em que se formaram os primeiros que apareceram na terra de forma que eles acreditavam que acontecia a questão da geração espontânea naturalmente preocupa a ciência sem que haja um consenso quanto a sua solução mas não deixa de lançar luz sobre esse assunto o problema proposto é o seguinte seres orgânicos formam-se espontaneamente em nossos dias pela simples reunião dos elementos que os constituem sem embriões previamente produzidos pelo modo habitual de germinação ou seja sem pais e mães é uma questão os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente e apoiam em observações diretas que parecem conclusivas outros pensam que todos os seres vivos se reproduzem uns em decorrência dos outros e se baseiam no fato constatado pela experiência de que os germens de certas espécies vegetais e animais mesmo dispersos podem conservar uma vitalidade latente durante um tempo considerável até que as circunstâncias sejam favoráveis a sua eclosão essa opinião deixa pendente a questão de como se formam os primeiros tipos de cada espécie ou seja eles acreditavam isso mas existe uma lacuna como tudo disparou não é? sem discutir os dois sistemas convém destacar que o princípio da geração espontânea só pode evidentemente ser aplicado a seres de origem inferior do reino vegetal e do reino animal daqueles que a vida começa a despontar e cujo organismo extremamente simples está de alguma forma ainda rudimentar foram esses efetivamente os primeiros seres vivos que apareceram na terra e dos quais a geração deve ter sido espontânea nesse caso estaremos assistindo a uma criação permanente análoga e que ocorreu nos primórdios do mundo mas então por que não se formam da mesma maneira seres de uma organização complexa é um fato real que esses seres não existiram sempre portanto tiveram um começo se um musgo um línquo e um zoófito o infusório os vermes intestinais e outros podem se produzir espontaneamente por que não se dá o mesmo com árvores peixes cães e cavalos aqui pararam por enquanto as investigações o fio condutor se perde até que ele seja encontrado o campo está aberto às hipóteses seria imprudente e prematuro apresentar esses sistemas como verdades absolutas e meus amigos todas essas pesquisas já estão feitas e nós podemos constatá-las eu vou fazer um parêntese aqui e recomendar o livro o perispírito e suas modelações nesse livro está descrito toda a gênese de formação dos elementos da terra até que se chegue aos seres humanos esse livro é fantástico para aqueles que tem naturalmente algum conhecimento da biologia da zoologia é um é precioso o livro porque ele vai explicar tudo tim-tim por tim-tim na segunda parte desse livro que eu acabo de citar está o desenvolvimento humano na primeira parte a vida como um todo recomendo para que vocês tenham continuidade desse conhecimento mas vamos seguir com o nosso estudo se o fato da geração espontânea está demonstrado ainda que de forma limitada não deixa de ser básico um marco que pode conduzir o olhar para novas observações se os seres orgânicos complexos não se reproduzem dessa maneira quem sabe como eles começaram quem conhece o segredo de todas as transformações quando se vê o carvalho e a bolota ou seja a semente do carvalho quem poderá dizer que não há um elo misterioso entre o pólipo e o elefante deixemos o tempo o cuidado de levar luz ao fundo desse abismo se um dia ele puder ser sondado esses conhecimentos são interessantes sem dúvida sobre o ponto de vista da ciência pura mas não são eles que influem nos destinos do homem então cabem aqui como o próprio Kardec está nos dizendo que o conhecimento chegaria e chegou ao menos para nós que temos interesse na espiritualidade o livro perispírito e suas modelações vai poder completar todas essas lacunas mas vamos continuar escala dos seres corpóreos entre os reinos vegetal e animal não há delimitação nitidamente traçada na fronteira dos dois estão os ófitos ou animais plantas cujo nome indica que participam de um e de outro é um traço de união como os animais as plantas nascem vivem crescem nutrem-se respiram reproduzam-se e morrem também necessitam de luz calor e água faltando esses elementos definham e morrem a absorção de um ar viciado substâncias deletérias as envenena sua característica distinta mais marcante é estarem fixadas no solo e aí retirarem sua nutrição sem se deslocarem o zoófito tem aparência exterior de planta como planta ele se atém ao solo como animal a vida dele é mais acentuada ele tira sua nutrição do meio ambiente um grau acima o animal está livre e vai procurar seu alimento inicialmente são as inumeráveis variedades de pólipos em corpos gelatinosos sem órgãos distintos e que só se diferem das plantas pela locomoção depois seguindo a ordem do desenvolvimento dos órgãos da atividade vital e do instinto os eumintos os vermes intestinais os moluscos animais carnosos sem ossos dos quais são alguns nus como as lesmas as polpas os polvos outros são revestidos de conchas como os caramujos e as ostras depois vem os crustáceos cuja crosta é revestida de uma casca dura como os caranguejos e as lagostas os insetos nos quais a vida toma uma atividade prodigiosa e se manifesta um instinto industrioso como a formiga a abelha a aranha alguns sofrem metamorfose como a lagarta que se transforma numa elegante borboleta vem a seguir a ordem dos vertebrados animais com esqueleto ósseo que compreendem os peixes os répteis os pássaros e por último os mamíferos cuja organização é mais complexa e depois o ser humano do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico o ser humano pertence a classe dos mamíferos dos quais difere apenas em pequenas mudanças na forma exterior no demais possui a mesma composição química dos animais os mesmos órgãos as mesmas funções os mesmos modos de nutrição respiração secreção e reprodução nasce vive e morre nas mesmas condições e quando morre seu corpo se decompõe como de todo ser vivente não há em seu sangue sua carne seus ossos um átomo a mais nem a menos do que nos corpos animais tal como esses ao morrer restitui a terra o oxigênio o hidrogênio o nitrogênio o carbono que se encontram combinados para formá-lo por meio de novas combinações esses elementos vão formar novos corpos minerais vegetais e animais a analogia é tão grande que se estudam suas funções orgânicas em certos animais quando as experiências não possam ser feitas neles mesmos na classe dos mamíferos o ser humano pertence à ordem dos bímanos imediatamente abaixo dele vem os quadro humanos animais com quatro mãos ou macacos dos quais alguns como o orangotango o chimpanzé o jongo tem certos gestos como dos homens dos seres humanos a tal ponto que tem sido designados por muito tempo como homens dos bosques tal como os homens eles caminham eretos servem-se de bastões levam os alimentos à boca com a mão sinais característicos por pouco que se observe a escala dos seres vivos sob o ponto de vista do organismo reconhece-se que desde o Lincoln até as árvores e desde o Zófito até o homem existe uma cadeia que se eleva gradativamente em solução de continuidade e da qual todos os elos tem um ponto de contato com o elo precedente acompanhando passo a passo a série de seres pode-se dizer que cada espécie é um aperfeiçoamento uma transformação da espécie imediatamente inferior uma vez que o corpo do ser humano está nas condições idênticas aos outros corpos química e constitucionalmente já que nasce vive e morre da mesma maneira ele deve ser formado das mesmas condições ainda que isso possa ferir ser o orgulho o ser humano deve se resignar a não ver o seu corpo material mais do que o último elo da animalidade sobre a terra o inexorável argumento dos fatos está aí contra o qual seria inútil protestar mas quando mais o corpo diminui de valor aos seus olhos mais o princípio espiritual cresce em importância se o primeiro o nivela aos irracionais o segundo o eleva numa altura incomensurável vemos o círculo onde se detém o animal não vemos o limite onde possa atingir o espírito do homem o materialismo pode ver por aí o que o espiritismo longe de temer as descobertas da ciência a sua positividade vai ao encontro e as provoca por ter a certeza de que o princípio espiritual tenha a sua existência própria não pode sofrer nenhum prejuízo é meus amigos queiramos ou não o nosso corpo físico o nosso corpo físico evoluiu do da terra das plantas dos seres vivos primitivos evoluímos aos macacoides aos nindertais e aí nós adquirimos a nossa forma ominal através de o nosso espírito Kardec vai chegar lá por hoje ficamos por aqui eu aguardo todos vocês no capítulo seguinte abraços nós vamos nós Obrigado.